Era todo anexo e ponderação Sofria com a bolsa no Japão Acreditava em coisas que não via Refletia e sofria com os bichos do Greenpeace Com quadrupedes em listas tripses Com a arte que vendia Tanta coisa junta, tanta tolice Mas era igual a todas elas Via princesa da janela Ela era igual a todo mundo Lá no fundo, lá no fundo Ela queria um par pra toda a vida Gostava de andar sorrindo boba Falava de um tempo que não vinha E queria um amor pra vida toda Gostava de andar Era todo anexo e ponderação Sofria com a bolsa no Japão Acreditava em coisas que não via Refletia e sofria Com os bichos do Greenpeace Com quadrupedes em listas tripses Com a arte que vendia Tanta coisa junta, tanta tolice Mas era igual a todas elas Via princesa da janela Ela era igual a todo mundo Lá no fundo, lá no fundo Mas era igual a todas elas Via princesa da janela Ela era igual a todo mundo Lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo